Os equipamentos chamados de baterias de gel foram furtados de ambientes de transmissão da empresa Oi Telemar e servem para manter o regular funcionamento do sistema da empresa. De acordo com a polícia, o valor de uma bateria é em torno de R$ 2.500 e são desejadas por pessoas que querem usá-las nos populares paredões de som. Aqui o que foi autuado tinha nitidamente o símbolo da Oi, tudo em forma de numeração de série. Então tudo isso auxilia a pessoa e o principal é o valor. A bateria que custa R$ 3.000 você comprar por R$ 300, por R$ 200, uma coisa não está muito evidente que não se trata de algo legal. Então o cidadão comum tem que ter essa percepção. O produto ninguém vai vender algo por um preço abaixo do mercado, ninguém vai ter o prejuízo enorme. Então toda essa circunstância leva à configuração do crime de receptação. Quem oferece, a circunstância em que for oferecida a bateria, o valor que é oferecido, tudo isso é levado em conta no sentido da configuração do crime de receptação. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as baterias foram encontradas em uma montadora de sistemas de som na cidade de Picos e apreendidas para devolução à empresa e o proprietário de um paredão foi autuado pelo crime de receptação. Foi um levantamento feito há vários meses e nós constatamos e localizamos algumas dessas baterias que estavam sendo usadas e utilizadas em paredões na cidade de Picos. A PRF foi ao local, aos locais, aliás, que não só foi um local e fez a apreensão dessas baterias. Foi constatado o furto e fez a apreensão das baterias e conduziu o pessoal que estava lá no momento para prestarem esclarecimento na Delegacia de Polícia Civil. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, pelo menos quatro paredões de som foram trazidos aqui para a central de flagrantes em Picos. Onze baterias foram apreendidas. A Polícia Civil agora continua a investigação a fim de localizar a pessoa que furta essas baterias e revende para o pessoal que monta som.